Música 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 Ei, um dia tu janta no outro beco com um sapão imenso e no outro dia tu come o que? Churiço Cadê? Churiço que nem sai Fiz foi assado Pelo menos isso aqui deve estar bem crocs Sentiu o estralo? Música 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 Jesus amado, gente, só tem eu que o cinema inteiro. Será que o filme é ruim? Cara, eu nunca fui no cinema que só tem eu. Eu já tava me sentindo triste. Só tem eu mesmo. Revevei, meu irmão. Como é que só tem eu? Reservei. Pra se ser, ó. Ih, gente, não tô mais sozinho. Olha aqui, já apareceu lá. Ah, não, tem que ser mais alto. A gente tá no cinema sozinho. Olha aqui, ó. Chamei todo. Ela é a família dela. Acho que eu tô ficando um pouco famosa. Às vezes não tem possibilidade nenhuma da pessoa me conhecer. Tô lá sozinho. Alguém me conhece. Tô comendo. Ai, saí do shopping. O que será que eu assisti? Só tem eu no shopping, ó. Nossa, eu realmente tô me sentindo num mundo distópico, um mundo de apocalipse, sei lá. Foi atacado por um ataque zumbi. Não tem ninguém mais no mundo. Só eu. Vocês estão aí, gente? É safadona, é safadona, é safadona, é safadona, é safadona. Hoje eu acordei sentindo a falta de... Não. Hoje eu acordei iluminada. Tá vendo? Sombrilá, que já, hein, mano? Eu acordo e eu arraso. Ai, meu Deus. É safadona, é safada, é safadona. Cadê? Muda? É safadona, é safada, é safadinha, safa, safadinha. Ai, ontem eu assisti Safada. Da Kefra. E hoje eu vou assistir... As crônicas... Não, as crônicas, não. O lar das crianças peculiares. Olha isso aqui, mulher. Hummm... Bem craque. Nossa, eu nunca vou superar esse óculos. Achei ele babado, ainda bem que eu comprei. Puta que pariu, eu tava morrendo de preguiça de sair. Mas olha esse sol, cara. Eu amo o sol. Amo o sol. Com todas as minhas forças. Que que é? Um beijo, Nelly. Um beijo. Olha, acredite, viu? Ela tá aqui, eu não acredito. Acredite, acredite. Ai, meu Deus. Gente, eu tô aqui super berrando com ela, perguntando da vida. Aí, contra a minha amiga de... Ah, busca! Gente, eu amo esse menino. E é, beijo pro Rudine. Beijo, beijo. Cheguei aqui, cheguei agora. Vai ser o meu primeiro filme 3D, sozinho, na vida. E aí, eu tô aqui. Tchau. 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 Tchau.